Essa é pra agitar, viu moçada? Eu quero ver todo mundo pulando que nem louco Essa música foi interessante Desde que a gente falou Vamos gravar o DVD, a gente colocou ela no repertório Como a gente é de Itumbiara Ela fala de um monte de cidade e fala que o caboclo volta lá pra Itumbiara Então a gente vai cantar agora Paixão, moeira Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços A minha paixão Em vida de conhecer O encanto de menina Nascida em Goiatuba Criada em Pontalina Ao me apaixonar por ela Foi grande o meu desengano Vencido pela saudade Não virei toda cidade Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão Goiana Procurei minha paixão Na querida Itajá Em Mineiros e Caçu Com Jesus e Iborá E o verde e Jataí Gordelândia e Caia E a polha No sabor do Paulo Lopes Santelena e Quirinópolis Para a Garçosa e Britânia Para a Garçosa e Britânia Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Goiana Para eu cair nos braços Da minha paixão Goiana Concurei em Aporé, em Itarumã passei Em Jussar, ouvir notícias dos óbvios que eu adorei Em Bonjardim terminou o meu aneiro tirano E voltei pra Itumbiara, trazer mais joias mais caras Do centro-oeste goiano Não tem base nem plantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana